Vinícius Toledo, a explosão que se colocou, vai fazer a pergunta agora e depois a gente fala com o Marcelo Beleza. Boa noite a todos, boa noite. Olha, olha, muito tempo, estamos com o Marcelo, muito tempo, na exposição do Rio de Janeiro, quando o Atlético foi em início, o Fred, onde ele ia foram os dias daquelas filhas, então, queria saber, boa, se era, se foi meio temerário, já que desperdeu a linha do espaço, o quadrético começou a intensificar a entregação do Brasil, e a segunda pergunta agora é sobre a lateral esquerda do Fluminense. A gente ia afirmar que a permanência do Fred e do Nenê em campo até os 30 minutos fez a gente perder a competitividade, eu acho que é uma informação incompleta, porque foi justamente depois da saída dos dois que nós sofremos mais, com jogadores descansados entrando, foi depois das substituições que o Atlético conseguiu reverter o controle do jogo que nós tínhamos. Então, dentro dessa lógica, a permanência deles no campo poderia continuar da forma como a gente estava controlando o jogo. foi nessas trocas que nós perdemos um pouco o controle, em função de erros técnicos, muito mais do que táticos. Com relação a contratações, nesse momento, a gente não definiu quais posições a gente definitivamente precisa buscar. Nós temos algumas importantes definições, mas a lateral esquerda nesse momento não é pauta, até porque nós temos o GFT também, que é um jogador da casa, de 17, que está surgindo, e que a gente está olhando com muito carinho, não desejamos nesse momento trancar a ascensão de mais um jogador importante dentro do clube. Hoje o jogo foi pautado por erros técnicos, muito mais do que táticos e estratégicos. E quando isso acontece, evidentemente que o time sofre um pouco mais, mas isso também faz parte do momento de cada jogador. Tem alguns que vão estar bem tecnicamente no jogo, outros não vão estar bem. Quando seis, sete jogadores estão bem tecnicamente no jogo, você consegue superar os adversários e as dificuldades da partida. Então, eu não atribuo o fato do Atlético ter o domínio na parte final do jogo, onde conseguiu o seu gol, ou até ter deixado tanto o Fred quanto o Neném em campo mais tempo na partida.